Eu acho que o ponto fundamental é você respeitar o adversário, né? Eu acho que é isso que é importante, saber da força que o adversário tem. Ninguém vai vir pra cá pensando em perder pro Botafogo, né? O pensamento que a gente tem quando sai fora é o mesmo dos adversários que vêm pra enfrentar o Botafogo. Então, assim, o que a gente tem que demonstrar é essa disposição da vitória, de um time que tá querendo ganhar. Então, o Botafogo tá dentro de casa, tem a obrigação, tem a responsabilidade, vai correr risco, mas tem que tomar as ações da partida. Então, eu acho que a gente tem que pensar dessa forma. É um outro jogo, vai ser completamente diferente do que foi contra o Ituano. A equipe do Red Bull vem de maus resultados, isso é uma coisa que mexe com o elenco. Então, a gente sabe que vai ser um pouco mais difícil. Eu não acredito que o Red Bull vai ser uma equipe que vai vir pra cima do Botafogo. Eu acho que ele vai tentar jogar nos erros do Botafogo, porque o Botafogo vai precisar buscar vitória por estar dentro de casa. E todo mandante aí, a gente sabe que funciona dessa forma. Tem que sempre buscar vitória, porque o campeonato exige isso. Então, eu espero que a gente seja inteligente em poder fazer um jogo bom, né? Poder sair daqui com os três pontos, que é o mais importante. Agora, respeitando o adversário, que a gente sabe que mesmo eles não viverem num bom momento, é um adversário muito difícil. Eu vejo, passado dois gols do Alan Dias, um do Felipe Nunes, esses dois atletas deixaram o gramado contundidos. Como que está a situação deles para o jogo desta quarta-feira? E se eles não puderem jogar, o que você pretende? Então, na realidade, agora que a gente vai aguardar a posição do departamento médico, né? Quem vai acabar escalando o time é o departamento médico. Se eles tiverem condições, com certeza, a gente vai procurar utilizá-los. Agora, se não tiver, a gente vai ver quais as opções que a gente tem. Isso a gente deixou para fazer somente agora à tarde, porque você ganha um pouquinho mais de tempo. Aqueles que têm a dificuldade de poder não estar com o elenco, fizeram tratamento ontem, hoje pela manhã, agora à tarde também. Então, assim, o que a gente tem que ganhar tempo agora, para a gente poder saber quem a gente tem em condições. E depois disso, com certeza, a gente vai utilizar aqueles que tiverem melhor fisicamente, porque vai ser um jogo que vai exigir bastante. Vem cá, boa tarde. Logo depois da partida contra o Ituano, eu já até te perguntei se você tinha a hipótese de trabalhar já com três atacantes logo de cara. Você falou que pretende manter aí o time que iniciou contra o Ituano, com o Nunes, também o Diogo Campos. Ainda passa isso pela sua cabeça, mas, como você disse na resposta anterior, se o departamento médico não te der uma resposta positiva, pode ter essa possibilidade ou não? Não. Eu sempre trabalhei com três atacantes. Desde a Série D eu estou jogando nessa formação. Só a peça que é diferente da outra, né? Mas o Alan Dia jogou como atacante. No jogo passado, quem estava jogando era o Danilo pela direita. E um atacante pela esquerda e um na referência. A gente tem jogado dessa forma sempre. Agora, o que muda são as peças, porque é em busca dessas peças que a gente está atrás, né? Saber quem vai render melhor ali no setor, quem vai procurar buscar melhor a qualidade técnica que vai dar naquele setor. Então, aos poucos, a gente está identificando isso. Eu acho que, assim, é mais importante a gente ter a consciência de que a gente precisa ter um time com opções pelas beiradas. E a gente tem feito isso, né? Procurando explorar isso. O Alan Dia nesse jogo fez muito bem. A mesma coisa fez o Diogo também pelo lado direito. Então, assim, é... Cada partida vai contar uma história e essa é a história que a gente quer contar agora diante do Red Bull e de vitória. Então, eu espero que quem estiver ali no setor e se durante o jogo a gente tiver essa alternativa de ter um atacante a mais ali, com certeza facilita um pouco mais. Professor, diante do Ituano, o fato de ter começado o jogo logo de cara com um gol, a torcida acabou abraçando o time muito mais do que nas outras partidas. Reclamou menos, cornetou menos e tudo mais. Até que ponto isso, começar logo de cara no ataque com um gol, pode influenciar positivamente para os atletas dentro de campo? Isso não influencia na hora do jogo? Os atletas estão muito focados no que acontece no gramado e isso acaba não influenciando. Isso não é um privilégio do Botafogo, né? Acho que todas as equipes são assim. Todo torcedor pensa dessa forma. O torcedor vai muito em busca daquilo que o time apresenta dentro de campo. A arquibancada é o reflexo daquilo que está acontecendo lá dentro. Se o time começa a errar, se começa a não render, o torcedor vai cobrar. Se o time estiver bem e trouxer a torcida para dentro do campo junto com o time, com certeza o torcedor vai ajudar muito. Então, quando o torcedor ajuda, apoia, é porque o time lá dentro está bem e está correspondendo. E é isso que a gente quer. A gente está em busca disso, né? De chegar próximo dessa condição, de trazer aqueles que não acreditam no Botafogo e poder nos ajudar. Porque quem acredita vai acreditar mesmo perdendo. Mas quem sabe que tem uma certa desconfiança só vai quando o time está bem. Então, eu espero que a gente leve isso para dentro de campo, que a gente traga esse torcedor junto conosco, porque eles fazem uma diferença muito grande dentro de casa. Eles pressionam o adversário, eles pressionam a arbitragem. Isso é uma coisa que o Botafogo sempre teve ao seu favor. E a gente não pode perder isso. Então, o responsável maior de o torcedor estar conosco é a apresentação do time dentro da partida. Então, se a gente estiver bem, o torcedor vai estar junto. Se a gente estiver mal, o torcedor vai cobrar. Porque é um torcedor exigente, é um torcedor que tem um passado aí vitorioso e com certeza tem essa exigência. Então, a gente sabe da responsabilidade que a gente tem e eu espero que a gente consiga isso. Veiga, depois de um trabalho questionado no início do campeonato, o Botafogo acabou se sobressaindo sobre todos os adversários enfrentados aí. O grupo do Palmeiras e o Botafogo têm uma campanha melhor que todos os adversários deste grupo. E o Botafogo está a três pontos atrás do São Bento e do Santos aí, que teriam a vaga para a próxima fase. O pensamento agora é buscar essas equipes, quem sabe classificar para uma próxima fase? Bom, o pensamento sempre foi esse, porque aí você não corre nenhum risco. Então, sempre a gente tem que pensar em estar lá na frente e não pensar, primeiro eu vou brigar para não cair. Eu não tenho esse pensamento, eu quero brigar para estar entre os melhores, porque eu não vou correr nenhum risco. Então, a gente não começou tão bem, mas eu espero que essa recuperação aconteça daqui por diante. o mais importante é a gente conseguir mais uma vitória dentro de casa, isso é fundamental, e a gente vai dando um passo a cada partida. Cada jogo para a gente é uma decisão, mesmo porque a gente não tem o jogo da volta. Então, a gente tem que jogar esse jogo como se fosse o último, a gente não pode pensar no próximo, a gente tem que ter. A nossa decisão é agora, e é isso que a gente vai em busca, de superar mais uma dificuldade com um time que não vem bem na competição, que a gente sabe que é difícil enfrentar um adversário como esse, porque ele não vem bem, mas ele tem qualidade. Se você pegar o time do Red Bull, você vai ver jogadores com qualidade. Então, não está atravessando um bom momento, e a gente tem que continuar acreditando que o nosso trabalho vai fazer com que a gente consiga os três pontos, é isso que a gente vai em busca. Então, espero que esse objetivo a gente alcance. Veiga, você é um cara que conhece muito bem o estado de São Paulo, o futebol pelo Brasil e tal, e tem agora surgido esses times e empresas, Red Bull, Audax. Você vê que, por exemplo, você falou que eles estão ouvindo uma sequência muito boa. Eles não têm uma pressão, não têm uma torcida igual o Botafogo tem para cobrar resultados, para cobrar diretoria. Você vê que o fato deles não terem essa pressão externa, lógico que tem pressão de resultados por parte da diretoria, mas não têm uma torcida, não têm uma pressão tão grande como um clube tradicional, como é o Botafogo. É diferente para eles? Você vê que eles jogam sem responsabilidade, assim, ou você não vê, não encara desse jeito? Não, eu não vejo assim. É evidente que, assim, pode não ter torcida, mas a responsabilidade é a mesma de quem está aqui no Botafogo. Eu acho que todos que estão ali têm um objetivo em comum de resultados. Então, para o Botafogo a repercussão é diferente que é para o Red Bull. Eu penso dessa forma. O Botafogo tem uma cobrança diferente do que existe lá no Red Bull, mas, assim, a responsabilidade é a mesma. Eu acredito que eles estão passando uma pressão lá, sim, por parte da direção, por parte de quem investe, porque quem põe dinheiro em coisa boa não vai querer coisa ruim. E a gente sabe que, nesse momento, as dificuldades, quando elas aparecem, sempre tem alguém que acaba superando. Então, espero que a gente tenha essa capacidade, né, de não oferecer essa chance para o adversário, que a gente sabe que eles não têm essa obrigação, como você disse, mas a obrigação passa a ser do time mandante hoje, que é o Botafogo. O Botafogo tem quem busca da vitória. Veiga, faltando aí 10 jogos já para terminar a primeira fase, os cartões começam a se acumular. O Botafogo tem 5 jogadores pendurados com 2 cartões amarelos. Isso também preocupa você de alguma forma? Você está contente com os jogadores que estão na suplência, que podem substituir esses atletas? E que você falasse também sobre o Wesley, até que ponto ele pode ajudar no seu time? Então, são jogadores que estão aí à disposição da gente, jogadores que a gente sabe que são importantes. Eu acho que a gente tem que ter um pouquinho de calma, né? E, assim, essa reposição para a gente, eu acho que a gente está muito satisfeito, acho que a gente conhece todo mundo aí. O Wesley, quando surgiu o nome dele, e a gente teve a possibilidade de trazê-lo de volta, eu comuniquei ao presidente que gostaria que ele voltasse, porque pelas informações e por aquilo que a gente já viu, é um jogador que pode ajudar, é um jogador rápido, dinâmico, e a gente estava precisando dessa peça. Então, espero que ele tenha essa possibilidade, né? De poder ajudar seus companheiros aqui novamente na sua casa, né? Já conhece tudo aqui, sabe como é que funciona. Então, espero que ele acrescente aí junto com essa rapaziada e possa nos ajudar. Veiga, você mesmo disse que o Red Bull, embora esteja numa posição ali meio complicada, já quatro pontos só, é um adversário que vai oferecer perigo para o Botafogo. O que que torna o Red Bull um adversário perigoso? Quais são os pontos fortes que você pode observar no adversário de amanhã? Tem dois atacantes de qualidade, um time que joga com duas linhas de quatro, dois atacantes de referência, um jogador que é um dos artilheiros da competição. Então, a gente tem que ter cautela para a gente não oferecer o contra-golpe. Eu acho que é um time que vai explorar essa velocidade nos contra-golpes, né? Tem uma bola parada boa. Então, a gente tem que estar atento a isso para a gente não oferecer essa chance para o Red Bull. Veiga, para finalizar da minha parte, eu acho que você está pensando no adversário da próxima de amanhã, que é o Red Bull, mas na sexta-feira também encerra o prazo de inscrições para o Campeonato Paulista. Você ganha o Wesley e fica uma vaga ainda pendente no Botafogo para completar os 28. A diretoria fala de mais um atacante, mas você pode substituir essa peça pelo Gilmarque, por exemplo, ou por algum outro jogador que está no elenco e não está inscrito? A gente tem essa vaga em aberto e até quinta-feira a gente com certeza vai ter uma ideia de quem a gente vai poder aproveitar. e espero que a gente seja coerente para não só não fazer uma bobagem aí, ter a possibilidade de, de repente, quem está aqui dentro aqui pode ser utilizado. A gente tem essa possibilidade sim. O Gilmarque é um cara que está trabalhando bastante. Até tive uma conversa com ele, ele perguntando, pô, já estou legal, vai escrever. Eu disse que acho que seria difícil, até mesmo pelo tipo de contusão que ele teve. ficou muito chateado, mas existe uma possibilidade muito clara, já até conversei com o presidente sobre isso, de, de repente, de ter essa vaga aí para o Gilmarque, quem sabe uma outra peça aí. Mas a gente vai ter mais dois, três dias aí para pensar e ser bem coerente e não fazer nenhuma bobagem. Veiga, apesar de estar com a cabeça totalmente focada no Campeonato Paulista, você tem que pensar no futuro também. Como está o seu futuro? Quanto ao Campeonato Brasileiro da Série C? Não, hoje eu penso no Campeonato Paulista. Ninguém conversou comigo em relação ao futuro no Botafogo até esse momento, não. Então, assim, eu acho que o mais importante agora é o Campeonato Paulista, então o Botafogo também deve estar preocupado com isso. Eu tenho contrato até o término do Campeonato Paulista e a minha preocupação agora é fazer com que esse time jogue, possa alcançar o seu objetivo de estar entre os dois melhores e deixar isso aí para depois, que o mais importante agora é a recuperação do Botafogo e é que a gente ajustar quem está chegando a essa realidade que o Botafogo vive hoje. Então, esse é o meu trabalho hoje. Não adianta eu ficar pensando lá na frente porque eu acho que isso deveria ter sido conversado antes de começar o Campeonato, não agora. Tchau.